E a bola com o Romero, Elias, pro Fábio Santos, chega o Lucas. O Lucas lateral direito do Tupi, número 2, que você tá vendo aí, tá tendo muito trabalho. Tá pegando a bola na esquerda com o Fábio Santos. Tenta o toque no meio, erra o Fábio Santos, Lucas tenta disparar, tenta sair no contra-ataque, equipe do Tupi. Tá com a bola o Robinho, ameaçou a jogada da esquerda, indo o Robinho, escondeu a bola, pedalou, tentou o passe, ela ficou com o Lucas. Tentou, sabe, pedindo o jogo lá o Robinho, pedindo bola, Lucas de cabeça. Deu um toque fraquinho, com isso o Rafael Caioca foi lá e dividiu, tentou fazer o passe, ficou no, vira o jogo. Fábio Santos matou no peito, Lucas chegou na marcação. Música 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 Música